Música Uma semana até agora muito produtiva, estamos intercalando a parte física com a parte técnica, como você disse, está chegando alguns atletas, ainda não estão incorporados ao elenco, no caso do Edno, está trabalhando a parte, com alguns garotos que estão integrando o elenco profissional, haja vista, estamos com um número baixo de atletas, até para a gente poder fazer os trabalhos que são essenciais dentro de uma preparação. Então, estamos intercalando a parte física e a parte técnica, a partir do momento que chegarem os jogadores que estamos aguardando, a gente já começa a dar ênfase à parte tática. Você já, nesses jogadores novos, o Gerling já está treinando, o Matheus ainda não, você falou que o Edno ainda não, mas ele já observa, você vê que esses jogadores, mesmo não participando, do caso do Edno e outros jogadores, o Matheus que já conhece você, para entender a sua filosofia, que a gente sabe que você tem um estilo de jogo, tem algo diferente para colocar, que os meninos já sabem, mas esses que estão chegando agora vão conhecendo aos poucos. Você vê que vai precisar de um tempinho para eles conhecerem o estilo do Fonseca como treinador? Sim, exatamente. Acho que eu gosto de um jogo dinâmico, de um jogo agressivo, sempre pressão no nome da bola. E devagarzinho a gente está colocando aquilo que nós estamos buscando. Os trabalhos estão sendo muito bons, os atletas já estão entendendo aquilo que nós estamos colocando. E tenho certeza que a partir do momento que estiver com o grupo todo fechado, o pessoal vai ter um entendimento muito bom e as coisas vão andar naturalmente. Bom, sei que observando o seu treinamento, a gente vê que você exige muita rapidez de raciocínio, passes rápidos, velocidade na transição da defesa para o ataque e sempre em dimensões reduzidas, obrigando o jogador a ter uma velocidade de raciocínio, uma tomada de decisão rápida. É dessa maneira que você também pretende adotar para o seu time um time rápido de toque de bola, não aquele time que mantém muita posse de bola, fica ali no Jardim, cozinhando o galo há muito tempo. É assim que você espera ter o seu time também? E já me dando uma outra pergunta, quanto você espera ter já o elenco completo para pelo menos iniciar o Brasileirão na Série C? Olha, a parte do trabalho, sim, é uma filosofia que eu gosto. Você ficar com a bola, trabalhar rápido essa bola, ter uma transição rápida, defesa, ataque. Temos que fazer essa bola chegar com qualidade na frente e quanto mais você fica com a bola, mais você está desgastando o adversário, menos você está se preocupando em tomar o gol. A partir do momento que você está com a bola, você descansa com ela. A partir do momento que você está com a bola, você não tem o mesmo desgaste do que quando você está sem ela. Então, é isso que a gente está colocando, essa filosofia. E jogar sempre no campo do adversário. Então, é isso que nós estamos buscando. Eu tenho certeza que com um pouquinho de tempo de trabalho, a gente vai começar a encaixar isso que a gente está buscando para que possa desenvolver melhor o nosso trabalho. As coisas vão acontecer naturalmente e o time vai ser agressivo, sim. É um time que vai marcar sempre na bola, não deixar o adversário pensar. É o que estamos buscando de filosofia. Espero que com o tempo a gente está conseguindo. O elenco completo, eu estou esperando aí que a partir de semana que vem deve estar chegando aí pelo menos 90% daquilo que nós estamos esperando. Sei que esse momento de contratação, até pela situação que os clubes se encontram, a Série C começa bem perto da Série A e da Série B, que também tem um mercado muito aquecido, o Fonseca, e o Botafogo está adotando algumas medidas de precaução, não confirmando nomes, enfim, a gente sabe de alguns, por exemplo, o Balfredo, o Moraes, que devem chegar aí. Mas hoje, como é que você analisa esses que chegaram, o Edno, que é o jogador mais experiente que chamou a atenção, e o que você tem se preocupado, conversando com a direção de peças? Qual setor hoje você vê que precisa de contratações o mais rápido possível? Olha, acho que a partir do momento que vem um atleta com o pensamento daqueles que todos estão aqui e também estão pensando de querer vencer, de buscar seu espaço, em qualquer setor que chegue um cara de qualidade, vai ser bem-vindo. Então, nós não estamos especificando A, B ou C, e sim atletas de qualidade, atletas que querem vencer e que estejam com o mesmo pensamento que todos nós aqui estamos. Para fechar da minha parte, em relação à análise dos adversários, a gente que está acompanhando, dá uma olhadinha nas notícias, vê a dificuldade do Macaé, a dificuldade de algumas equipes em montar esses times para a Série C, o Bragantino vai entrar numa fase decisiva aí da Série A2. Como é que você também está estudando os adversários do Botafogo dessa Série C e até agora, o que você viu aí em relação aos concorrentes? Olha, se o Botafogo encontra dificuldade para contratar, imagina os seus adversários. Então, a gente entende, por isso que nós estamos aguardando, sempre no aguardo de notícia positiva da nossa diretoria em relação às contratações. Temos que dar um voto de confiança, sim, o pessoal está se movimentando, dioturnamente, toda hora a gente está falando de atletas, tem os nomes específicos que nós colocamos, que estamos buscando, não abrimos mão dessas contratações. Então, a diretoria está batendo em cima desses nomes. Espero que a gente possa conseguir o mais rápido possível, como aconteceu na pergunta passada, a gente está podendo integrar o mais rápido ao elenco para que a gente já possa entrar nessa parte tática. Eu digo, penso também que no primeiro jogo, vamos estar priorizando até mais a parte física. Não tem nem tanto a qualidade técnica de alguns atletas, mas sim a parte física, porque pouco tempo de treinar, vai ter aí duas semanas para você enfrentar um adversário fora de casa. Então, nós vamos priorizar, sim, a parte física para compor esse grupo, para buscar a nossa primeira vitória logo no primeiro jogo. Você, ano passado, para disputar a Copa São Paulo, você fez uma série de jogos treino, tinha um pouco mais de tempo para trabalhar essa questão, física, tática. Mas agora, como você falou, um pouco de espaço de tempo para começar a Série C. Você gostaria de ter um jogo treino, pelo menos, para observar essa equipe em ação? O Botafogo já está buscando adversário para esse jogo treino? Nós estamos até cautelosos a esse respeito. O curto tempo de você fazer um jogo treino, a gente sabe que é complicado. Qualquer equipe que você for jogar aqui da região quer ganhar do Botafogo, vai ter aquela intensidade e jogador nosso também tem certeza que não vai tirar o pé. Então, nós estamos pensando, estudando a maneira mais positiva de ter ou não ter um amistoso na semana que vem. Por enquanto, então, não há nada confirmado. Não. Só uma última questão para te liberar de fato agora. O Botafogo está treinando. O Bragantino, que é o adversário da estreia, ainda está jogando a Série A2. Vai disputar a semifinal, está buscando acesso para a Série A1. Essa diferença de um time só treinando e o outro em competição, como é que você imagina que vão chegar as duas equipes? Você imagina que o Bragantino deve ser bem esse da Série A2 ou pode ter uma transformação ainda? Olha, você enfrentar uma equipe que já está em ritmo de jogo é diferente. Como você falou bem, o Bragantino está dentro da competição. Nós estamos treinando, mas acho que o Botafogo é um time qualificado. Os atletas que hoje aqui estão buscando o seu espaço. Eu acho que apenas você dar um algo mais nessa primeira partida e na segunda, que quando até você pegar um pouco mais de ritmo, eu tenho certeza que esses atletas vão estar prontos para isso. O algo mais. A partir do momento que você veste a camisa do Botafogo, você tem que ter o algo mais. Eu tenho certeza que todos que aqui estão estão pensando da mesma maneira. E vai buscar, sim, dentro do jogo encaixar, fazer o melhor e passar por todas as dificuldades possíveis para fazer um bom jogo e já conseguir sair somando pontos de bragança.